Olá pessoal, eu sou a professora Day, sou professora das disciplinas de botânica da Universidade Positivo e venho aqui contar para vocês um pouco dos principais aspectos morfológicos para reconhecimento de algumas famílias botânicas aí do sul do Brasil. A ideia é só passar um conteúdo introdutório, bem no comecinho da morfologia para a gente abordar alguns aspectos que vão ser necessários para a gente ver a fundo depois. Na sistemática, na taxonomia para esse estudo mais aprofundado, essas características são vistas mais a fundo, até para ter a capacidade de chegar depois numa chave de identificação e fazer reconhecimento das famílias botânicas ou ir mais a fundo nisso. A ideia é passar algumas noções de morfologia dos órgãos vegetais, algumas características relacionadas aí às famílias que têm maior número de representantes, que nós vamos ver, e alguns exemplos aí, importância que traz essas espécies, importância cultural, econômica, que nós vamos ver. Então, o que que acontece? Na botânica, o nosso sistema de classificação é o APG, que é o Angiosperma é o Filogeny Group. Então, é o sistema de classificação atual das Angiospermas, o mais recente, que é da data de 2016. A tradução no Brasil chegou em 2019, e aí então é esse sistema que vai classificar as famílias de acordo com com sua posição filogenética. O que significa isso? Que as características moleculares são levadas em consideração junto com as características morfológicas. Então, esse sistema, o APG, ele separa, nesse grande cladograma, em clado, aí as 64 ordens, 416 famílias de Angiospermas, e sendo que dessas a gente tem 34.875 espécies de Angiospermas no Brasil. Então, são muitas famílias, são todas essas ordens, né? Então, assim, a gente vai apontar muito, assim, orientar o básico para entender os aspectos iniciais aí da morfologia para a gente começar a reconhecer. Então, o que a gente vai ver são os aspectos fundamentais. Então, primeiramente, a gente precisa entender a noção morfológica de folha. Então, a gente tem folhas simples e folhas compostas. E o que vai orientar isso é onde está a localização da gema. A gema vai ser o ponto inicial de formação da folha, que vai estar localizado no ramo, tá? Então, sempre tem que observar onde que está a gema no ramo. E aí, então, se a partir dessa gema gerar uma expansão apenas, um limbo, que a gente fala, é uma folha simples. Agora, se uma gema gerar outros folhilos, né? Então, uma folha vai ser uma folha composta. Então, observa a gema, a posição dela, e aí, então, se gera uma folha simples ou uma folha composta. Entre as folhas compostas, nós temos as folhas chamadas pinadas, tá? Então, elas podem ser paripinadas quando elas terminam em número par. Observem que aqui tem a terminação de duas folhas. folhas ou imparipinadas, quando terminam aqui em número ímpar. Ainda, nós temos as folhas bipinadas, que são folhas compostas, então, por vários folhilos, aqui com foliololos, né? Então, elas já são, os folhilos são divididos, né? Em folhilos menores. Então, a gente tem de exemplo aí o barbatimão, que é aquela planta bastante típica do cerrado. Temos a mimosa pudica, que é aquela dorme-dorme, que a gente encosta e ela fecha, né? Como exemplo aí dessa morfologia de folha. A filotaxia é outro critério a ser levado em consideração, tá? Então, a filotaxia é a disposição das folhas ao ramo. Então, a gente tem filotaxia alterna, em que está uma folha por nó, tá? Então, a gente tem uma folha aqui, uma aqui. A gente tem a disposição filotaxia oposta, que é uma folha em frente à outra. Então, duas folhas surgindo aqui do mesmo nó, tá? E aí, essa oposta, ela pode ser uma na frente da outra, oposta ou oposta cruzada, quando ela forma essa cruz. E ainda temos a filotaxia verticilada, em que são oriundos da mesma gema aqui. A partir da mesma gema se formam três ou mais folhas. E aqui, é uma característica bastante nítida. Aqui, um ramo com folhas simples, a gente vê a gema com filotaxia oposta. Então, vai ter famílias que a gente só de bater o olho nessa característica, a gente já vai conseguir reconhecer a família, pelo menos. A folha, pra ela ser considerada uma folha completa, ela vai ter que ter essas quatro partes, tá? O limbo, que é essa expansão clorofilada, né? Que vai servir aqui pra fotossíntese, principalmente, de trocas gasosas. O pecilno, que é esse eixo que liga o limbo ao ramo, ao caule, ao ramo. A bainha, que é uma porção mais dilatada na base da folha. E a estípula, que ela pode ou não estar presente aí, fazendo a proteção da gema, tá? Então, quando uma folha tem essas quatro partes, ela é considerada uma folha completa. Mas existem folhas incompletas também, que podem estar ausentes em alguma dessas partes. Nervação. Nervação ou venação é outro aspecto que pode ser levado em consideração. A gente tem uma nervura, nervura simples. Nervuras paralelas, a gente tem folhas paralelinérvias, típicas de monocotiledôneas, gramíneas. Nervuras curvinérvias, que saem de um eixo principal e terminam num eixo aqui do ápice da folha. Nervuras peninérvias, aqui que lembram essas ramificações, o formato de pena. Nervuras palmatinérvias, que elas saem a partir de um eixo principal, mas elas se distribuem ao longo da folha. Assim, são outras características que podemos levar em consideração, como formato da base, formato do ápice, formato da margem. Enfim, são vários. O formato da folha, né? Que são levados em consideração numa chave de classificação. Mas aqui, a ideia dá uma abordagem bem simplificada, bem inicial mesmo, sobre essa morfologia. Então, vamos ver a morfologia de flor. A flor, ela vai ser composta por verticilos protetores e verticilos reprodutores. Os protetores serão ali a corola, que é o conjunto de pétalas. O cálice, que é o conjunto de sépalas, vai estar dando aqui, fazendo a proteção e a tração de polinizadores. E o cálice vai dar sustentação da flor. E os verticilos reprodutores, o androceu, que é o conjunto de estames. Os estames são a estrutura reprodutora masculina e o gineceu, que é o conjunto de cartelos, que é a estrutura reprodutora feminina, que vai ter lá na base, vai ter o ovário, onde vai ocorrer a fecundação e a formação da semente. E depois, a parede do ovário vai se desenvolver no fruto, já que são angiospermas. Vai ter a semente protegida pelo fruto. Então, dos verticilos reprodutores, constituídos ali pelo androceu, que é o conjunto de estames. O estame vai ter a antera, vai ter o conectivo, que vai segurar a antera, vai ter o filete. E aí, vai ter essa morfologia. Então, a gente vai ter a classificação de certas angiospermas pelo número de estames. Então, ela pode ser poliestemone, ter muitos estames. Pode ser isoestemone, que tem o número de estames igual ao número de pétalas. Pode ter uma classificação de acordo com o tamanho dos estames. Então, heterodínamos são estames todos de tamanhos diferentes. De dínamos, nós temos dois estames maiores e dois menores, no total de quatro estames. Tetradínamo, nós temos seis estames, sendo quatro maiores e dois menores. E também tem a, em relação ao gineceu, então, o conjunto de carpelos. Os carpelos, eles estarão aqui, nessa foto mostra, são três carpelos fusionados. Parece que é um só, dá essa impressão, mas na verdade são três, né? Então, tem que, é outro critério ser observado. Se eles estão fusionados, se eles estão isolados, se eles estão, né, aderidos. Ao estigma, então, essa pontinha, né, do carpelo. O carpelo, ele vai ser composto pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário, né? E o receptáculo lá da flor que vai sustentar. Então, lá no estigma, lá na pontinha do carpelo, podem ter vários formatos também. Então, vejam, esse aqui do hibisco, por exemplo, dessa malvace. E aí, toda malvace também vai ter essa morfologia aqui de verticilos reprodutores, né? Que vai ter, então, o carpelo aqui nessa, o gineceu, em formato discoide. E os estames aderidos ao carpelo, né? Vimos flores isoladas, né? Mas também temos inflorescências. E também temos vários tipos de inflorescências, né? Então, inflorescência de bromélias, inflorescências de lamiace. Ah, se temos inflorescências da família asterace. Então, o que é uma inflorescência? É um conjunto de flores. Então, parece ser uma flor só, mas na verdade é um conjunto de flores. Então, a gente tem típicas inflorescências, como da família asterace, que a gente vai ver esse conjunto, tá? O que que acontece? Nessa família, as flores estão nesse miolinho, né? Então, o que que a gente tem? Temos flores tubulares na parte central e flores liguladas, que estão aderidas a essas ligulas, tá? Que a gente muitas vezes chama de pétalas, mas na verdade, essa família que tem essas características, girassol, margarida, calêndula, né? A gérbera, que vai ter então essas ligulas, tá? E então, o que que a gente, o girassol, aqui a gente vai ter flores tubulares nessa região central e as flores liguladas, tá? E elas amadurecem em períodos diferentes, tá? Justamente para prolongar o período reprodutivo da planta, tá? Então, por exemplo, estas aqui já estão maduras e aí elas vão amadurecendo, né? Essas aqui já vão ficando maduras, já vão virando sementes com polinização e aí então, essas aqui amadurecem de forma mais tardia, tá? Então, essa família Asterace, que é a família que tem maior número de representantes, né? Tem subfamílias, tem mais de 1.500 gêneros, 23.000 espécies, né? Pra cima. E aí, assim, característica geral, né? Em generalizando, tem folha simples, filotaxia alterna e inflorescência, tipo capítulo, que é essa inflorescência, né? Que tem essa simetria radial com essa disposição de flores tubulares e flores liguladas. Muitos exemplos, né? Então, margarida, o crisântimo, a margaridinha do brejo, alcaxofra, aquela funcionária, o dente de leão, que inclusive é uma panque, né? Comestível, é uma planta alimentícia não convencional. Então, aqui ela, o capítulo, né? Antes de ser colonizado, e aqui depois que já formaram os frutos, né? Então, isso aqui é o fruto dessa flor que tá levando a semente aqui dentro desse aquênio. Então, é um fruto tipo aquênio que dispersa a semente pelo vento, da forma nemocórica. Então, essa aqui, ela vira essa aqui. Dente de leão. Seguindo a ordem das famílias, das maiores famílias, né? Eu trouxe a família Orquidácea, né? Porque é uma família que disputa aí o segundo e o terceiro lugar com a família que a gente vai ver logo na sequência. Tem 850 gêneros, mais aí de 25 mil espécies também. E no Brasil também mais de 2.600, né? Pra cima disso. E uma característica importante que essa família tá generalizando, tá? A maioria é epífita, mas também tem Orquídea terrestre, tem Orquídea... em outras características, mas o que a gente tem, principalmente, é a presença do labelo. O labelo é uma pétala modificada com função de atração de polinizadores. Então, nas Orquídeas, a gente sempre vai observar esse labelo, né? Bastante chamativo, vistoso com essa função de atração de polinizadores. Formando, inclusive, aqui uma plataforma de pouso, né? Pra ficar bem visual ao polinizador e chegar aqui. Inclusive, tem algumas Orquídeas, elas, como essa aqui, elas vão simular o dorso de uma abelha, né? Pra que a abelha chegue. E outra, a Orquídea também vai liberar odores que imitam feromônios de abelhas para a atração desses animais. E aí, a abelha vai tentar copular com a flor e acaba, então, se sujando com os grãos de pólen e, consequentemente, fazendo a polinização. Então, a abelha, ela vai se sentir atraída ali pela flor, né? E aí, ao tentar copular com a flor, a abelha acaba dispersando os grãos de pólen. Seguindo aí, a gente trouxe a terceira maior família, né? Que fica ali disputando com a Orquídea, a família Fabace, né? A família das leguminosas. Até 2016, tinha uma classificação que tinha três subfamílias. Subfamília Mimozoide, Cazopinoide e Faboide, ou Papilineonide. E essas três famílias, inclusive Papilineonide, vem de Papilon. Só uma curiosidade aqui, que Papilon, em francês, é borboleta. E a morfologia da flor dessa subfamília, ela lembra um Papilon, uma borboleta. E o que aconteceu? Depois, com o novo APG, o APG4, de 2016, a família Mimozoide, a subfamília Mimozoide, ela foi incluída dentro da subfamília Cazopinoide. Então, tudo que era Mimozoide antes, de 2016, depois, agora está incluído em Cazopinoide. Então, as plantas do gênero Mimozoide, a Nade Lantera, outros gêneros foram incluídos aqui. E aí, então, tem mais cinco subfamílias, mais três, além dessas duas, Cazopinoide e Faboide, mais três aqui, então, cinco famílias no Brasil. No mundo, tem seis subfamílias no total. E aí, entra a família ali da Pátria de Baca e outras Fabaces. As Fabaces, elas são conhecidas, é uma família enorme, e aqui, assim, generalizando, tem a presença do pulvino. Então, o pulvino, ele vai controlar o movimento foliar. é o que a gente observa ali na Mimosa Pudica, na Dorme Dorme, que é aquele movimento de TIG Monastismo que a gente tem, que é o movimento estimulado pelo contato. Também a gente observa algumas características, né? Folhas compostas em Mimosoide, né? Que agora é a Cazopinoide, a gente tem folhas bifinadas. Faboide, a gente observa a estípula, sem gavinha, não tem gavinha. As folhas podem ser trifolioladas ou imparipinadas, né? Quando tem mais foliulos. E são plantas, como são as leguminosas, elas têm bastante importância econômica. Então, é movimento a economia no país. Exemplos, feijão, soja, tem o amendoim também, né? E essas leguminosas, elas realizam simbiose com bactérias do gênero risóbio, ebradirisóbio, né? Que vão fixar o nitrogênio da atmosfera diretamente na sua forma N2, né? O nitrogênio vai passar para a planta e vai potencializar a nutrição da planta e vai beneficiar as bactérias ali que vão arranjar um local ali propício para elas se desenvolverem. Então, vai ser um exemplo aí na ecologia de relação simbiótica a fabace, plantas da família fabace com bactérias do gênero risóbio, né? Otimizando a fixação biológica e nitrogênio, evitando impactos ambientais por uso de fertilizantes químicos, né? Que acabam sendo carreados para corpos hídricos e contaminando o ambiente, né? Além de ser também ter um baixo custo no uso e ter, assim, de fácil aplicação. Então, lembrando que tem essa simbiose. Tá? Mais alguns exemplos de famílias aí, algumas características, né? Eu falei de plantas de importância econômica. Também a gente tem que lembrar das poaces, né? Que são as gramínias. As gramínias também vão ter uma inflorescência, né? Aqui com... São bem peculiares, na verdade, a inflorescência das gramínias. Vão ter essas espiguetas aqui, essas espigas reduzidas. Vão ter essas brácteas, né? Que aqui são chamadas de glumas e lemas. São os capins, as gramínias, os bambus, né? A gente tem também sorgo, o arroz, o milho, o trigo. Então, são todas plantas também com importância econômica bastante evidenciada. Família mirtácea, a família aí da jabuticaba, da guabiroba, do araçá, da pitanga, do eucalipto, né? E a característica, assim, dessa planta é que ela vai ter a filotaxia oposta, tá? Folha simples, filotaxia oposta, nervura, peninérvia. Normalmente, tem pontuações translúcidas. O que é isso? É quando a gente olha contra a luz e consegue observar pequenos pontos, né? Normalmente, o tronco vai estar descascando, vai ser um tronco liso, cheio de ritidoma, cheio de casquinha que sai, né? Conforme ela vai descamando. Normalmente, é uma flor polistêmone. O que é isso? Que os estames vão estar mais vistosos que as pétalas. Vão ter muitos estames, polistêmone, né? E mais uma planta que com bastante importância econômica, né? O eucalipto. Essa planta que tem origem australiana, né? Mas que se adaptou muito bem aqui e é utilizada em reflorestamentos. Família lauracea, né? Essas espécies, essa família é das canelas. As canelas são plantas longevas que duram seus 80 anos, né? Elas têm um crescimento lento, são plantas aí de clímax. E trouxe aqui dois representantes da nossa floresta umbrócula mista que são ameaçados de extinção. Então, a embuia, a ocoteia porosa e a ocoteia odorífera, a canela sassafras. Essas lauraces, essas plantas da família lauracea, ela vai ter um odor bastante característico de canela. Então, ao macerar a folha, sentir o cheiro ali no caule mesmo, já vai dar para saber um pouco esse odor característico ali. Outra característica importante é a filotaxia alterna. Então, ela vai ter uma folha em cada nó. Então, as folhas serão distribuídas em filotaxia alterna. As folhas, as flores serão trímeras, ou seja, terão três pétalas, ou múltiplos de três. Mais uma família, a melastomataceae. Melastomataceae é uma família também bem fácil de identificar em campo pela presença das nervuras curvinérveas. Então, as nervuras saem de um eixo principal e terminam aqui em outro eixo. Ela também tem a característica de ter estames aqui, esses aqui são os estames, falciformes, ou seja, em formato de foice. São os estames bem evidentes, bem vistosos aqui, em forma de foice. A filotaxia normalmente é oposta, a folha simples. E aí, então, o nome dessa família, melastomataceae, vem devido a esses frutinhos pretos, que vem aí de melânico, estoma de boca. Então, ao comer esses frutos pretos, deixa a boca preta. Então, vem aí de melânico, estoma de boca, e aí melastomataceae. Família macadiaceae, a gente tem representantes aí, aroeira, albobreiro, caju, tá? No geral, aí, algumas, como aroeira, né? Tem folha composta, alternas, emparipinadas, e a gente observa a presença da raque. A raque é esse eixo aqui, ó, que sustenta os foliulos, tá? Essa raque vai ser alada, então vai ser uma, vai ter uma expansão, tá? Não vai ter pontuações translúcidas, ó, e a raque, alada. Por outro lado, também temos, representantes dessa família, com folhas simples, como o bugreiro, né? Então, são características, aí, diferenciadas, mas, acompanha a mesma família. Família rupace, a gente vai ter representantes aí, do citros, da mamica, que é a mamica de porca, mamica de cadela, citros é o limão, laranja, pangerina, né? Então, a gente vai observar, folhas compostas, daí você vai, aqui tá fácil de ver uma folha composta, e aqui, né? Aqui, muita gente confunde, e aí tem que tomar cuidado, né? Que a gente, até chama assim, uma falsa folha simples, porque, essa folha, ela é considerada composta, tá? Ela tem esse pestil do lado aqui, mas ela já é considerada composta, tá? Ela tem bastante pontuações translúcidas, então, é bem evidente. Então, por exemplo, numa mamica, aqui, ó, as pontuações translúcidas, então, quando olha contra a luz, a gente consegue observar. Citros também, ó, quando olha contra a luz, tá? A gente consegue observar várias pontuações, ó, aqui, aproximado, mostrando essas pontuações translúcidas, tá? Terminando, tá? Trouxe mais uma família, a família Bignoniace, que é a família, a gente tem representantes, aí, lianas, tá? Trepadeiras, temos representantes arbóreos, e, ela vai ter características bem, assim, evidentes, tá? Vegetativas, então, por exemplo, se tem uma folha, composta e é oposta, provavelmente, ali, já tem grande chance de ser Bignoniace. Aí, a corola, normalmente, é Gamopétala, ou seja, vai ser fusionada, tá? E vai ter quatro estames de dínamos, dois maiores e dois menores, e ainda a presença de um estaminoide, então, é um estame ali, que, ao invés dele ser produzido, para formar veões de pólen, ele vai ser direcionado na formação do néctar. Tá? E, e aí, então, a gente tem exemplos, a pente de macaco, tá? Que é uma trepadeira, a pirostégia venusta, se pode São João, que está em época agora, né? De junho, julho, uma planta aqui do sul, é nativa, né? De inverno, uma flor bem vistosa, né? Chamativa, esse laranja, e temos os representantes aí, arbóreos, né? Como carova, jacarandá, os IPs, né? Então, IP rosa, IP amarelo, tem todas essas características aí, corola, gamopétala, estames de dínamos, folhas compostas, opostas, que caracterizam essa família Big Maniace. Agora é a última, né? Pra gente finalizar, trouxe a família Morace, também, família aí das figueiras, figueiras, do ficus, né? Da era, que vão formar esse fruto, tá? Então, é o fruto, é chamado cicônio, tá? Tipo cicônio, que tem então essas flores internas, tá? Então, vão ter flores femininas e flores masculinas, aqui, nessa estrutura, né? Então, é uma planta com característica latecente, vai ter a presença de látex, vai ter estípulas apicais, isso é outra característica bem evidente, as estípulas apicais, e aí, então, é, presença de látex. Eu trouxe, assim, bem resumidamente, tá, pessoal? Essas características dessas plantas, vocês, alguns exemplos, tá? A sistemática é maravilhosa, vai muito mais além do que isso, né? As características, aí, a gente leva em consideração muitas outras, tem muita terminologia, mas aí tem os dicionários de morfologia para dar apoio, né? E suporte para conseguir chegar às chaves de classificação e, a partir dessas chaves, por meio das características, chegar até as famílias, né? e a identificação, aí, quando for mais aprofundado, tá? Espero que tenham gostado e, qualquer dúvida, eu fico à disposição, aí, no meu e-mail. Bom, pessoal? Até mais!